para conversar com o pai dele e conseguir algo muito especial, entrar no quarto de GD. Veja. Há dois anos eu estive na casa de Gabriel Diniz, mas a família ainda não estava pronta para abrir as portas do quarto dele. Hoje sim. Hoje nós temos a oportunidade de entrar aqui e sentir um pouco da energia dele. Esse que era o cantinho que Gabriel amava na casa. Muita coisa de Gabriel já foi doada ou enviada de presente para os fãs. O que ficou é porque tem valor especial. Ele era louco por esse pato aqui. Me diga qual é a graça que tem nesse pato. Ele era louco por esse pato. Não sei, porque talvez pequeno, de óculos diferente, né? E ele não faz nem zoar. Não faz nada. Ele era louco por esse pato. Está aí até hoje. Abrindo as gavetas, mais surpresas. Como a agenda que Gabriel levava nas viagens e que estava com ele no momento do acidente. Aquele gratidão. Agradecia 30 ou 40 vezes porque ele era feliz, porque ele era grato a Deus. Então ele botava porque ele era tão grato a Deus, assinava, né? Então ele fazia isso diariamente. Em cada objeto, uma história, um carinho e uma lição do que Gabriel deixou. Na parede ainda está a foto de Gabriel com a noiva. Hoje ela está em um outro relacionamento com data marcada para casar. É uma filha que eu tenho. Conheci o namorado dela no casamento de Andrezinho, lá em Natal. Um garoto bacana. Também é do meio da música, né? Constantemente. E foi uma casualidade ela ter conhecido ele. As coisas não é de graça, né? Sempre acontece uma... e termina se encaixando para o melhor. Então assim, agora em setembro ela vai casar. A gente vai até para o casamento dela. A forma como a vida de Gabriel foi interrompida deixou, sem dúvidas, um vazio enorme. A sensação de que ele ainda tinha muito a oferecer, muito a viver. Mas ele se mantém vivo no coração dos fãs e da família. O pai dele compartilhou conosco um momento muito especial que viveu há pouco tempo. Ele sentiu a presença de Gabriel. Minha esposa acordou cedo, seis horas, desceu do... desceu. E ao lado da minha cama tem uma cadeira. E eu não... e assim, foi como se fosse um sonho, mas um sonho muito real. Porque ela eu vi ela sair da porta e eu voltei a dormir rapidamente. E eu vi uma pessoa dizer assim, você não liga mais para mim. Sentado na cadeira. Aí eu falei, Gabriel, né? Aí ele pegou na minha mão assim, e a mão dele é muito caspenta do CrossFit. Aí eu pensei que era meu irmão, que já faleceu. É um sonho, né? Mas é um sonho muito real. Aí ele apertou a minha mão assim, aí eu falei assim, Gabriel. Aí eu confundi o Digno Desenho, João Filho. Aí ele me puxou assim, caiu em cima de mim, me abraçando assim, igual o Gabriel fazia. E eu fiquei tão emocionado na hora, assim, um negócio tão forte que eu passei mal dormindo e acordei mal, assim, mal mesmo de coração. Eu fiquei cofegando. Que a coisa foi muito real. Só tem mais um detalhe nessa matéria que não podia faltar. Vânia. Vânia. Oi, Vânia. Pior do que Gabriel, eu não vou fazer. Todo mundo queria saber por onde você andava. Só diga que você tá bem, né, Vânia? Tô bem, aqui mesmo. Só com saudade, né, de Gabriel? Somente. Muito ou pouco? Muita. Muita, né? Eita que Vânia não vai aguentar, né, Vânia? Gabriel tinha uma relação de muito carinho com ela. E com bom humor, mostrava nas redes sociais. Você tá vendo Vânia dançando o quadradinho de oito aí? A dança da fruta, o quadradinho de oito. Tu vai, tiquitim, 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 tiquitim. O tambaú da gente fica por aqui. Obrigada pela companhia. Eu deixo vocês com as imagens das câmeras da CEMOB. Nós estamos mostrando aí a principal...